Esse diálogo de política externa, incluindo a África, é importante para nós. Nós, legisladores, que precisamos estar votando matérias de acordos bilaterais, estamos de cooperação com a África, mas é também um momento de reflexão. Reflexão onde nós observamos de que o Brasil ainda não é o parceiro prioritário ou preferencial da África por conta de que não estreitou a sua relação na área comercial e na cooperação não tem aproveitado também o que a África tem de bom. Eu digo isso porque as relações culturais do Brasil com a África, ela é muito importante. É através dessa relação cultural que o Brasil vai se estreitando cada vez mais a sua relação política. Mas não basta, porque esta relação cultural não foi capaz de traduzir-se num desenvolvimento ou num crescimento econômico de ambos os lados. Então, a cooperação, ela deverá se dar de mão dupla, onde a inteligência brasileira com a inteligência africana possam dar a ambos os países condição de que tenhamos uma melhor política de crescimento e desenvolvimento. Científico, inclusive, já que nós temos a capacidade de debater e discutir de que as condições, não só demográficas, como climática, étnica, com a África, que é a maior diáspora. Então, é importante que o Itamaraty dê sequência a esse diálogo e sempre que estiver discutindo, debatendo, dialogando acerca de política externa, que a África seja esta parceira.